Fala aí galera, beleza? Sextões, sextões no ritmo da folia pra quem é do carnaval. Aliás, o carnaval já tá rolando aí já há um tempo, né? Galera que curte o bloco, que vai passar por cair, já tá aí desde semana passada em ritmo de carnaval, mas enfim, chegou pra valer e esse ano diferente, né? Geralmente a gente tem, era tradição, o Campeonato Carioca tem uma rodada ali no sábado de carnaval, quarta-feira de cinzas, dessa vez não vai rolar, só vai ter jogo do Fluminense agora contra a Portuguesa dia 25, mas o time tá se preparando, o time tá treinando, né? Hoje, mais uma vez, o elenco trabalhou no CT Carlos Chachilho pela manhã e o objetivo, evidentemente, não é só o jogo contra a Portuguesa, é a sequência da temporada e eu vou discutir com vocês aqui neste vídeo uma pauta que eu já tô pensando aqui desde o jogo contra o Vasco. Que é a camisa 10 do Fluminense. Não é uma camisa 10 em si que tá muito bem representada pelo Paulo Henrique Ganso, mas a função de camisa 10. O questionamento pela não contratação do Vina veio antes até do que eu imaginava. Ganso não jogou e quando ele não joga é sempre uma preocupação, porque não tem nenhum jogador que consiga fazer o que ele faz com as características dele em campo, né? Então, quem será o substituto ideal para o Ganso quando ele não puder jogar ao longo da temporada? Isso é uma coisa que me preocupa e por isso eu falei no sentido de ligar o alerta. Essa é a discussão que eu vou trazer com vocês aqui e também o GE publicou hoje uma matéria que mostra que o Fluminense tem a melhor defesa entre os times da Série A, mas o ataque não anda tão bem assim. Beleza? Deixe seu like aqui antes que você se esqueça porque é muito importante. Chega mais, chega junto, deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal do Leste. Se você não tá inscrito, conto muito com a ajuda de vocês, é fundamental. A gente pede sempre porque realmente é muito importante. É uma maneira que você tem de ajudar sem ter que pagar nada, sem ter que gastar nada. É só largar o dedo no like aqui porque isso ajuda o YouTube a recomendar o vídeo para mais e mais tricolores que vão chegar aqui no canal para apoiar o meu trabalho. Seja membro também aqui do canal do Leste, o link tá aqui embaixo na descrição se você acredita no meu trabalho, poder apoiar o meu trabalho. Tem aqui três categorias de membro. A que você escolher tá de ótimo, já serei eternamente grato porque só assim com o apoio de vocês que vai possivelmente levar esse trabalho à frente para deixar você, tricolor, sempre muito bem informado e defender, claro, também sempre que possível os interesses do Fluminense. Bom, galera, o que eu queria propor a vocês aqui inicialmente é uma reflexão que veio principalmente depois desse jogo contra o Vasco. O Ganso se lesionou, tá com uma lesão muscular. Aliás, quem tá perguntando sobre o Ganso, ele ainda não tá treinando normalmente com o grupo, mas a expectativa é de que a partir da semana que vem ele já consiga fazer isso. Não dá ainda pra cravar que ele vai estar à disposição para o jogo contra o Português, é muito cedo, mas a informação que eu consegui foi que foi uma lesão grau 1. Então, assim, é uma lesão leve que não deve complicar o Ganso para a sequência da temporada. Então, o primeiro ponto é esse. E o que eu queria trazer aqui para vocês é uma coisa que me preocupa, porque quando ele não puder jogar, quem vai fazer essa função do Ganso? O escolhido contra o Vasco foi o Arthur, um jogador ainda muito jovem, tem muito talento, tem muito o que mostrar, mas ainda muito jovem e acabou sentindo o peso do jogo, o que é até natural, né? E a gente imaginava que poderia acontecer. De fato, o Arthur sentiu. Mas é evidente que ele não tem o estofo de Paulo Henrique Ganso para entrar num jogo importante de Libertadores, por exemplo. E é isso que me preocupa. Não agora, Campeonato Carioca. É mais lá na frente. A opção do Diniz no segundo tempo foi a entrada do Lima, e não do Giovani, que fez essa função do Ganso no Campeonato Carioca. E ele se considera um armador. Então, ele poderia ser o jogador escolhido, mas também não tem as mesmas características que o Ganso. É um pouco diferente. É um jogador mais driblador, mais rápido, aquele cara de controle do jogo. Esse cara de controle do jogo, o Fluminense ainda não tem. E aí, a gente volta para aquele ponto do Vino. O Vino não vem para o Fluminense por uma opção conjunta da comissão técnica. Tá, galera? Isso aí é informação. Muita gente, ah, mas eu não acredito e tal. Tudo bem, você não acredita, tudo bem. Mas isso é uma informação. Foi uma avaliação da comissão técnica que não levou só em consideração questões técnicas para decidir não trazer o jogador. Que agora foi para o Grêmio e é bem possível que o Renato vá fazer o Vino jogar muito por lá. Tem questões comportamentais envolvidas, enfim. Só que ele também não é esse jogador de controle de jogo. Ele tem outra característica. É um cara que pega a bola, que vai para cima, que finaliza. Só que é um jogador, esse sim, muito mais experiente. Acostumado com jogo grande. É um jogador que já tem uma carreira, já tem um lastro. Então, ele não sentiria o peso de uma Libertadores, por exemplo. Daí, a gente já questionar mais rápido do que a gente imaginava a não vinda dele. E se, beleza, se não vem o Vina, que viesse outro. Mas o Vina parece que foi uma oportunidade que surgiu ali. O Fluminense não estava buscando esse jogador no mercado. O que, para mim, sinceramente, é um erro. Você não ter um cara de mais peso, porque o Fluminense perdeu o Natan também. Você pode dizer, ah, Natan, reserva e tal. Mas era um cara com uma característica um pouco mais próxima ali do Ganso. Mais foco de bola, distribuição de jogo, de controle. E o Fluminense perdeu o Natan e não trouxe ninguém. Então, assim, isso me preocupa, a questão de elenco. Porque contra o Vasco, o Lima entrou. Mas o Fluminense começou bem e depois caiu de rendimento de novo. Então, assim, como eu falei, a gente falou na live pós-jogo. Não foi uma boa atuação do Fluminense. Foi um jogo muito ruim no primeiro tempo. Melhora um pouquinho no segundo, no início. E depois cai de novo e volta a ser ameaçado pelo Vasco. Então, não é, ah, o Lima entrou. Beleza, resolveu o problema. Vai ser o Lima. Não é bem assim. Longe disso. O Diniz poderia testar esse time sem o Keno com o Lima ali. Colocando o Giovani ou o próprio Arthur para atuar do lado dele com quatro meio-campistas. Falei isso no vídeo aqui de ontem. Eu acho que vai acabar sendo o caminho que o Diniz vai trilhar. Para que esse time seja mais equilibrado. Para que não fique muito exposto. E ao mesmo tempo também não perca o poderio ofensivo. Não perca volume ofensivo. Eu acho que vai acabar caminhando para isso. Mas ainda assim, ainda assim, o Fluminense tende a sentir essa ausência do Ganso quando ele não puder jogar. É um jogador de características muito raras. Quando ele está bem, ele muda o time completamente. E ele não fez uma grande atuação ainda nessa temporada. Mas a gente sabe da capacidade dele. Então, é um fato que me preocupa como o Diniz vai conseguir suprir a ausência do Ganso quando é necessário. Tomara que isso não seja de fato uma constante ao longo da temporada. A ausência do Ganso, como não foi ano passado. Foi um momento específico ali. A gente não tem como prever o que vai acontecer. Então, assim, essa solução não é simples. Trazer um jogador de qualidade para o meio de campo também não é simples. Mas eu acho que falta. O Fluminense perdeu peças. Perdeu peças para o ataque. Saiu dos jogadores e não chegou mais ninguém. A princípio, se você me perguntar. Leandro, deve chegar alguma contratação agora? A princípio, não deve chegar. A tendência é, até o início da Libertadores, não chegar ninguém. Só mesmo na próxima janela. A janela atual fecha em abril. Ainda dá tempo. Pode ser que apareça alguma oportunidade. Tem tempo até lá. Mas a tendência de momento... O Fluminense não está no mercado agora buscando jogador. A princípio, não. Pode acontecer. Sempre pode. Mas uma coisa que me deixou satisfeito, de certa forma, foi uma resposta que o Diniz concedeu nessa entrevista coletiva, na última, depois do jogo contra o Vasco, que eu achei interessante. A realidade, eu achei que o nosso primeiro tempo foi um dos piores do primeiro tempo, desde que eu estou aqui no Fluminense. A gente errou e o Vasco podia ter feito 2x0. Mas não foi mais aí que o colega perguntou. E aí quis enquadrar isso na parte física. Parece que a gente está assim, tarado, assim. Pô, não tem mínimo cabimento, assim. Hoje, falar da parte física, eu falo assim, do primeiro tempo ainda. Podia ter falado da parte técnica, da minha escolha, da parte tática, que eu escalei mal, que eu fiz mal, que o time jogou mal, e tudo tem a ver no primeiro tempo. E eu estou assim, a gente ganhou, mas eu tenho, assim, é uma crítica totalmente justa do primeiro tempo. É uma crítica a mim, que eu me faço, porque a gente foi mal, e a principal culpada do primeiro tempo foi eu. Porque a gente, assim, jogou muito mal. E quando o time joga muito mal, assim, o treinador não é responsável, não tem muito como transferir nada. E acho que no segundo tempo a gente ajustou, o Lina entrou bem, e o time começou a jogar hoje, no segundo tempo, um pouco mais com a cara do que o time terminou no ano passado. Então, os elogios no segundo tempo, acho que eles são justos, mas a gente não está no mesmo nível do ano passado. Acho que tem um pouco da torcida pelo fato de ser um clássico, um jogo importante. Tem os dois gols do Cano, foram dois gols bonitos. Além da entrada do Lima, que ele entrou muito bem, o Cano também fez um segundo tempo melhor, começou a ganhar vantagem nos duelos. Então, eu acho, assim, que o torcedor está no direito dele, assim, hoje de festejar, e tem que festejar mesmo. E a gente tem que fazer uma análise crítica para poder levar alegria para o torcedor, igual a gente levou hoje, mas sem passar um pano nos elogios. A gente errou muito, errou também no segundo tempo, mas no primeiro tempo a gente errou muito mais do que a gente deveria. Por que eu achei interessante essa resposta? Porque a gente critica, eu já critiquei aqui, e vou continuar criticando quando achar que devo, que o Geniz às vezes reclama das críticas ou não reconhece que o time foi mal em certos momentos. E contra o Vasco ele reconheceu, falou, foi muito mal. De fato, foi o primeiro tempo muito ruim, foi o pior primeiro tempo dele que ele considerou desde que ele voltou ao Fluminense. Isso é um ponto positivo. A gente saber criticar é uma coisa que ele bate muito para nós, da imprensa, e eu concordo com ele. Então é nesse ponto que eu sempre tento me apegar, inclusive, de tanto ouvir e falar, acho que desde 2019, eu sempre me atentei para isso. Não é porque ganhou que está tudo bem. Então não é porque ganhou que não existe um problema ali quando o Ganso sai do time. Não é porque ganhou que o Fluminense jogou bem. Jogou mal. Ainda não teve uma atuação grande, convincente nesta temporada. Isso é um fato. Parece que evoluiu um pouco? Parece. Mas ainda não se encontrou. Então por isso eu gostei, eu concordo com o Henrique plenamente e acho que a gente tem que falar isso quando o time vence também. Não é só quando esperar perder para dar porrada. É por isso que às vezes a gente, muita gente reclama de algumas críticas, que eu faço pontualmente aqui, e fala, ah, mas está cobrando demais. Ah, mas o time ganhou. Mas é isso. Depois que perde, depois que você toma uma porrada, aí não adianta mais. E aí, tanto é que a equipe não está equilibrada ainda, as coisas não estão fluindo tão bem, que o GE trouxe uma matéria hoje que mostra que o Fluminense tem a melhor defesa entre os times da Série A, o que até de certa forma, se a gente pensar bem, pode contrastar com o que a gente vinha observando. Por quê? A gente vinha criticando o Fluminense um pouco exposto no sistema defensivo, sofrendo com as bolas longas, né? Mas, por outro lado, o número de gols não foi alto. Aqui, o Fluminense, Curitiba, Botafogo e Grêmio têm melhores defesas. A gente vai aqui, ó, para o ranking. O Fluminense tem oito jogos com três gols sofridos. Eles pegam a média aqui, né? Então, de média, o Fluminense tem 0,38. Em oito jogos, três gols, levando em consideração que já jogou dois clássicos, né? Perdeu para o Botafogo, e ganhou do Vasco. Então, só falta o Fla-Flo agora, só para constar aqui que não foram somente contra equipes muito inferiores tecnicamente. Tem o Botafogo que também sofreu poucos gols. O Flamengo, por exemplo, olha a defesa do Flamengo. Dez jogos, doze gols. Mas, beleza, o Flamengo jogou Mundial, jogou Supercopa também. Tem mais jogos, mas a questão aqui é a média, né? A média do Flamengo é 1,20. É bem superior. E aí, quando a gente vai para o ataque, é o oposto. O Fluminense está lá em décimo sexto. Em oito jogos, seis, dez gols. Cinco foram do cano. Cinco gols foram do cano que, até então, não tinha deslanchado, né? Não tinha marcado. Então, assim, não deixa de ser uma preocupação isso. Mostra um time que ainda não está equilibrado. Não quer dizer que o Fluminense está muito bem defensivamente, que não está exposto e tal. Cometeu falhas em muitos jogos. Cometeu falhas, sim. Poderia, não levou o gol do Vasco por sorte, por exemplo. Porque o Vasco foi incompetente na hora de finalizar também. Porque o Fábio fez uma partida espetacular. Então, assim, é uma equipe que ainda está precisando de ajuste. Eu acho que esses números mostram isso. A coisa não está fluindo naturalmente como estava no ano passado. o ataque não produz tanto. A entrada do Kena ainda não conseguiu se consolidar. Não deu uma atuação ainda segura que mostra para a gente que tem que ser titular. Então, assim, o volume ofensivo também está deixando um pouco a desejar. E acho que são coisas que certamente o Diniz vai trabalhar ao longo desse período até o jogo contra a Portuguesa. Mas eu queria ressaltar isso aqui. É importante a gente ter em mente que muita coisa precisa melhorar ainda. Muita coisa precisa evoluir para essa reta final do Campeonato Carioca e para o início da Libertadores. Reconhecer isso agora neste momento enquanto o time venceu o Clássico está ali na zona de classificação para a Libertadores eu acho importante para que esses erros possam ser minimizados e aí o Fluminense volte a apresentar o futebol se não igual porque ainda é início da temporada mas próximo àquilo que a gente viu na temporada 2022. E eu quero saber o que vocês acham o que vocês pensam sobre isso. Deixe aí o seu comentário o seu like se inscreva mais uma vez se você não está inscrito que se inscreva para a gente bater essa meta de 50 mil inscritos aqui no canal o quanto antes se eu só tinha mais uma camisa para vocês então peço aí que vocês me ajudem compartilhando o canal com todo mundo que vocês conhecem nos grupos do WhatsApp é dessa forma que a gente vai chegar e vai alcançar nossos objetivos aqui conto muito com vocês beleza? Tamo junto valeu galera